Deixa eu falar uma coisa primeiro aqui, ó Pra falar? Pra filmar Nessa música, ele, José Maria, fez a homenagem ao nosso amigo Que Deus o tenha lá no andar de cima Ao nosso querido Gui Caetano No dia 8 de outubro de 1974 Eu fiz uma surpresa pra ele Pra cantar no aniversário da sua filha Então nós fizemos essa música em homenagem ao nosso amigo Que Deus dá um bom descanso ao nosso querido Gui Caetano Recebemos um convite Eu e eu, eu companhei Pra fazer uma caçada No recuo escado mineiro Preparamos nossa praia Viajando o dia inteiro Pra chegar lá em quintinhos Na fazenda do arreio 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 Assim que o dia amanhecer Foi soltar a caixona Desde a canção de ameaçaria E um rto do arreio Na fazenda do arreio Se fazenda do arreio Se fazenda do arreio Eu levei as vingadas Eu levei as vingadas Vejam o que aconteceu O bicho saiu volando, quem caiu no chão fui Assustado com o meu tiro, o viado saiu volando Pouco à frente, na espera, estava o dia Caetano Apontou a sua arma, pra minha admiração O bicho só deu um pulo, caiu morto no chão Pra encerrar a caçada, teve festa de alcalim Comemos muita leitoa e bebemos tabla excelente Nós cantamos o salão, saudando o fazendeiro Nunca me esquecei da fazenda do barril Nunca me esquecei da fazenda do barril Beleza, inclusive tem uma frase aqui que eu gravei O Renato gravou essa música com um pedaço errado Bom demais, cara Agora ele canta certo